Vamos começar com boa notícia, né? Sempre a gente começa falando de notícia ruim. A boa notícia é da chegada de mais vacinas nessa madrugada, secretário. Qual foi a quantidade e como é que está sendo feita a distribuição? Olá, Aris, recebemos 734 mil em segunda para daqui a uns dias distribuir. Como é que é feita essa distribuição para os municípios? É com base o quê? Na população, no número de casos? Na população de idosos, proporcional pelos registros do IBGE. Então, na primeira distribuição que teve, a gente utilizava um outro registro também, porque tinha os profissionais de saúde da linha de frente. Aí a gente olhava para a última vacinação da influenza, H1N1. Agora, como é grupo de idosos, a nossa base é a base populacional do IBGE. Nesse ritmo, secretário, o senhor acha que quando é que a gente vai chegar lá na vacina para 50, 60 anos de idade? Olha, 60 anos de idade, a gente vai demorar, se tiver, neste ritmo, aproximadamente 7 semanas. Isso quer dizer que a gente vai começar a vacinar lá para maio, junho? Por aí, no final de maio, início de junho, nessa faixa etária. Secretário, nós tivemos ontem, infelizmente, essa divulgação de números terríveis. Mais de 200 pessoas morreram aqui no estado de Goiás. Já é o resultado de que as pessoas não estão se cuidando? Isso, Alô Ares, é uma conjunção de fatores. O estado de Goiás, desde a primeira onda, ele tem um delay em relação a outros estados. Então, o que alguns estados viveram em janeiro, nós estamos vivendo agora em relação ao crescimo de número de casos, de internações e de óbitos. Aquele registro, ele estava acumulado quando o final de semana, porque os municípios, no final de semana, geralmente, no dia do domingo, eles acabam não subindo o sistema e aí, no início da semana, dá esse número. O número, aquele é o número de registros, não é o número exato de óbitos. O número de óbitos, ele é menor do que aquele número. De qualquer forma, é um número muito alarmante, é um número muito preocupante para a gente. E o Brasil tem, há quase duas semanas aí, batido, infelizmente, sucessivos recordes do número de óbitos no nosso país. Secretário, tem uma pessoa perguntando aqui, o comerciante, inclusive citando o caso de Minas, que várias cidades adotaram o lockdown, fechamento total. Está perguntando se o comitê do qual a Secretaria de Saúde faz parte, estuda essa proposta ou não? Olha, na verdade, o decreto de ontem, ele é restritivo dessa forma, deixando só as atividades essenciais abertas. Tinha sido deliberado no COE anterior, e o governador Ronaldo Caiado, ontem, publicou esse decreto para que ele tenha a duração de 14 dias de restrição. Secretário, a gente está acompanhando também, tem aqui uma pessoa dizendo que trabalha no hospital particular. Até mesmo os hospitais particulares já estão com dificuldade para comprar oxigênio. E isso está tendo problema já em Goiás? Na verdade, Olóres, os hospitais particulares têm mais dificuldade do que a gente. Isso está acontecendo sim, em relação às unidades privadas, e está acontecendo também alguns hospitais municipais menores, de municípios menores, de aquisição. Não está faltando ainda, mas a dificuldade de comprar está muito grande, comprar aqueles cilindros, aquelas balas. Nos hospitais nossos, do Estado, o ano passado a gente trocou a forma de abastecimento e colocamos tanques grandes e algumas unidades colocamos usinas. De forma que, pelo menos neste momento, nós não temos indícios que nos hospitais estaduais faltarão. Mas nós ampliamos o consumo de 200% até 500% a depender da unidade. Isso é algo estrondoso.